Música Meu nome é Fábio Cristiano Eu sou daqui da cidade de São Paulo, capital E faço parte da equipe da marca Foton Então a Foton foi criada em 2007 Pelo Marcelo Just Quem inventou o nome foi o Fábio Cristiano E a ideia de ter uma marca É pra poder dar suporte pra Todas as nossas ideias, na real A Foton é apenas o começo De um trabalho Que a gente quer desenvolver E nunca tivemos oportunidade de se envolver Com os nossos patrocínios Música 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 Sou Marcelo Just Idealizador da Foton O nosso time é composto de alguns profissionais Amadores Basicamente todos amigos E de algum tempo Da caminhada do skate O time tem oito skatistas Marcelo Just Fábio Cristiano Fábio Cristiano Alexandre Tizil Piquet Contamos também com o time de amador Que é o Cauê O William Show O Maninho O Zezinho E o Iki do Sul E fora Vários amigos também Que estão Que participam Dessa família A rotina da Máfia da Fota É o seguinte Eu moro aqui perto do Piquet A gente anda junto Quase todos os dias Pela área Aqui pela saúde Qualquer pico que der As vezes eu trombo o Fábio no museu O Just Está sempre O Just é o cara que mais faz as correrias Na real Que é Vende ainda Porque é tudo começo E na verdade A gente se junta mesmo Quando tem demo A gente tenta juntar todo mundo E ir para as demos A gente A gente colhe em várias demos Sem avisado Nada A gente Chega nos campeonatos As vezes está lá Só o nome no cartaz Mas a gente gosta de chegar nas demos E ter o contato Com a rapaziada Ali do campeonato É legal E ter o contato E ter o contato We've been sent To turn off the harm slot Let it sit We strike with the iron slot Give and accept We wait Stop We want not Let it sit We strike with the iron slot It's uphill Stay up Till the sun pops Out the toaster The body's a holster The weapons within Safety is censorship Selectively remembering Bit by bit A strategist Had a wish Found it come true Bits on the one Always up for round two Power through Without bouncers Preservers not founders Sounding at what's available Over these counters Hoje em dia O conceito de skate Está meio perdido O skatista já anda de skate Há um ano Há um ano e meio Dá um flip Dá um kickflip Ele já acha que Já tem que ter patrocínio Já tem que ter gente em cima E não é assim Tem gente andando há muito tempo E nem por isso Acha que merece um patrocínio Ou alguma coisa Você querer Você querer é uma coisa E você achar que você merece É outra Então acho que é melhor A galera começar mais A andar de skate E batalhar para ter Uma peça boa Um tênis bom Mesmo que seja difícil Adquirir Para andar de skate feliz Do que ficar andando de skate Com tudo As peças zoadas E não fazer correria nenhuma E achar que alguém vai vir E ter obrigação De dar as peças para você Você vai acabar Não se divertindo Que é o objetivo principal De skate E se lamentando Acabando a chegar A conclusão Que você não Não é um bom skatista E não é isso É o negócio É ter um skate bom Um tênis bom Sair Dar risada com seus amigos Andar de skate Se você gosta de filmar Filmar E patrocine Qualquer outra coisa É consequência O próximo passo É um vídeo Promo vídeo É um vídeo Já estamos Com os equipamentos em cima Filmadora Gerador Tudo para Agora para não ter mais desculpa Começar A filmar Até As pernas Não aguentarem Transcrição e Legendas por Quintena O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O próximo passo é lançar o meu model, que vai ser o último a sair. O primeiro foi o do Marcelo, o segundo do Tizio, agora saiu do Piquet e o próximo é o meu. Aí vai fechar o time de Pro, vamos esperar os amadores que estão no time passarem para Pro. E enquanto isso a gente já está coletando imagem para um promo, que deve sair agora esse ano ainda, 2008, com o Manobra de Todo Mundo.